Será que dá pra jogar Dead Island só com armas de fogo? A resposta é boa, porque é sim. Apesar de demorar um pouco, na metade do jogo você tem acesso a armas de fogo. E depois dali, você tem acesso a bastante armas de fogo, tá? É uma variedade bem legal, tem uma pistola e um revólver, tem dois tipos de escopeta, tem três tipos de rifles de assalto. E o jogo, depois de algumas missões secundárias em Venice, ele vai te liberar uma vendedora só de armas, que vai te vender armas, munições, projetos de munição. Tem pouca munição no jogo, então você vai ter que fabricar sua munição. Mas a experiência, sim, é bem legal, que nem vocês estão vendo aí. As armas continuam tendo seus efeitos elementais, que é uma das principais mecânicas do jogo. E além do que, elas têm um poder de fogo bem legal, mano. Então você mata os zumbis rápidos com bons tiros, você consegue combar algumas armas com ambiente contra algumas criaturas, é bem legal. E aí, já pensou em jogar Dead Island 2 só nas armas? Comenta aí o que você acha e me segue para mais conteúdo.